Tem esse lado positivo que a tristeza muitas vezes faz com que as pessoas se aproximem. É ruim pensar, tem que haver tristeza para as pessoas se aproximarem. Eu acho que sim, as energias vitais, as energias superiores, Deus, respeitando todas as religiões, por favor, porque o que a gente está vendo também é horrível. Eu acho que às vezes tem que mandar ou tem que acontecer algo para que as pessoas se olhem, se vejam, né? E nós nos aproximamos, viramos amigas, hoje estamos fazendo esses trabalhos juntas. Ela está fazendo a parte dela social, porque como ela, o que ela ia fazer? Ela ia para um abrigo, serviço de voluntário, ela não tinha condições, porque ela tinha que trabalhar. Mas aí ela pega um período, então isso é incrível, como isso ajuda até no emocional, né? Faz uma mexida no teu, nas tuas alterações, assim, o que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar? O que te dá uma angústia quando tu deita na cama à noite, naquele início ali, naquela... Que tu deitava e tu ficava tensa, porque o que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou lá, eu tirava a roupa de cama, travesseiro, coisas e levava, mas não era, parece que não era o suficiente. Eu vou lá, eu tiro o suficiente.